Se teve um console que teve um 2019 mágico, foi o Nintendo Switch. Além do lançamento da sua plataforma online, ele ainda conseguiu trazer diversos jogos que eu tenho certeza que serão lembrados por anos e anos, porque são jogos excelentes. Então, vamos largar de ladainha e vamos trazer pra vocês aqui, aquilo que a gente sempre gosta de trazer no final do ano, a lista com os 5 melhores jogos do Nintendo Switch em 2019. O primeiro jogo da nossa lista é ele, Pokémon Sword and Shield. É, apesar das controvérsias que esse jogo trouxe aí durante o ano, né, não tem todos os Pokémons que já existiram, os gráficos não são lá o que a gente esperava e tal, mas ainda assim é o primeiro jogo de Pokémon, assim, oficial, né, o primeiro jogo que não é um spin-off que está num console de mesa da Nintendo. E só isso já faz com que ele seja um baita jogaço, cara. O jogo é Pokémon, você que gosta, você sabe, você já comprou provavelmente, você já capturou todos os Pokémons e você está se divertindo bastante. Não mudou muita coisa, tem sempre aquelas pequenas novidades, mas o Pokémon é uma franquia que desde o seu surgimento, ela vem com essa fórmula de fazer mais do mesmo e sempre mais do mesmo. Sempre diverte muitos fãs e sempre atrai aí alguns jogadores, né, que vem de pouquinho em pouquinho ali entrando no mundo do Pokémon. Então, é uma franquia que tem que estar sempre que sai um jogo novo, porque sempre tem muita qualidade, apesar dessas pormenores que eu falei, mas sempre os jogos são muito bem feitos e sempre são muito divertidos de você aproveitar. E agora, você pode jogar aí na sua TV gigante de 56 polegadas ou, se você quiser, você pode levar ele na rua como um portátil, como a gente está acostumado a jogar Pokémon fazem já, ó, quase 30 anos. O segundo jogo da nossa lista é ele, The Legend of Zelda Link's Awakening. E 2019 parece realmente ter sido o ano dos remakes de alta qualidade, né, a gente teve aí Resident Evil 2 nos outros consoles e no Switch a gente teve o Zelda Link's Awakening, que pra você que não sabe, é um remake lá do jogo do Game Boy, do primeiro Game Boy, é um dos primeiros Zeldas a sair pro portátil, se não é o primeiro, se eu não me engano, tá? E ele, por que que eles fizeram o remake desse jogo? Por que eles escolheram esse em específico? Primeiro, porque lá no Game Boy, né, já tá um jogo bem datado, né, é uma coisa bem antiga, e outra, porque é um dos Zeldas mais diferentes que tem, né? A gameplay é aquele padrão que a gente tá acostumado dos Zeldas de visão por cima, assim, né, da visão isométrica, mas a história, ela é bem diferente, ela é muito mais focada em humor, Ela tem várias referências do mundo da Nintendo, né, dos outros mundos da Nintendo dentro do próprio jogo, então é uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no Zelda, que é um jogo geralmente um pouco mais sério, tem sempre humor, mas eles são uma pegada um pouco mais séria, um negócio muito importante, e esse Link's Awakening não, já é uma parada um pouco mais viajona e tal, é um jogo muito diferente da franquia, e, cara, esse remake, vocês tão vendo aí os gráficos, Que coisa maravilhosa, eu queria ter a minha casa, todos esses bonequinhos desse mundo, porque são todos maravilhosos pra você, né, dar pras crianças, pra elas brincar, são coisas espetaculares, é muito bonito, e ainda tem uma gameplay bem divertida, bem legal, pra quem tá acostumado a jogar os Zeldas antigos aí, né, do Super Nintendo e tal, é uma gameplay bem parecida, só que renovada pro novo console aí, pra trazer as novas tecnologias, né, cara? Então, com certeza, sempre tem que ter um jogo do Zelda no Top 5, os melhores jogos de qualquer videogame da Nintendo, sempre tem que ter um jogo do Zelda. O terceiro jogo da nossa lista é ele, Super Mario Maker 2, e eu acho que esse eu não preciso falar muita coisa, né, É Super Mario Maker, que é que você faz o quê? Você constrói fases do Mario, e essa é a segunda versão, e é excelente, cara, é excelente. Compre esse jogo, porque você tem conteúdo praticamente infinito, as pessoas não param de criar conteúdo, não param de criar fases sensacionais, então você pode jogar, cara, literalmente é infinito o conteúdo, até a galera parar de produzir, não vai parar de ter conteúdo, e ainda é muito bem feito o conteúdo que sai, né, cara, é muito legal, o modo de criação, tem o modo história, até o modo que você joga lá com, é, é, tem uma sequência de fases aleatórias que você tem que passar, então é um jogo que tem muito conteúdo pra você, vale o seu dinheiro, e é Mario, cara, Mario sempre é coisa boa. O quarto jogo da nossa lista é também um jogo do Mario, não, mentira, é um jogo do Luigi, é isso aí, ele tomou conta, é Luigi's Mansion 3. Sim, quando o Mario não está presente, o irmão verde dele vem assumir a liderança, e sempre também consegue nos trazer jogos de excelente qualidade, essa já é a terceira versão aí do Luigi's Mansion, né, que é sempre um jogo de caçar fantasmas com o Luigi, e é um jogo espetacular, todos os jogos da franquia são sensacionais, desde o primeiro, o segundo, o terceiro, teve até um spin-off que saiu uma vez, e cara, olha, é embasbacante como a Nintendo consegue ter tanta qualidade em tantos jogos diferentes que ela consegue trazer, e sempre com seus personagens muito bem caracterizados, sempre com, cara, gráficos maravilhosos, é sempre muito divertido, você, cara, você se sente bem, só de jogar, cara, você tá lá, só de você estar com o controle na mão, você já tá com um sorriso no rosto, que você não consegue tirar, porque é uma coisa extremamente divertida, eu não sei, é um prazer incrível, eu não sei, é a magia da Nintendo, né, acho que não tem uma explicação muito coesa, é um negócio meio mágico, realmente, que a gente sente quando você tá jogando um jogo da Nintendo, e eles sempre conseguem trazer essa magia, e além disso trazer qualidade de gráficos, que eu já falei, e também qualidade na gameplay, é sempre uma gameplay muito bem feita, muito bem estruturada, com pouquíssimos bugs, é tudo muito bem testado, tudo muito divertido, cara, tudo muito feito pra que você tenha uma experiência espetacular ao jogar o jogo, e Luigi's Mansion não é diferente disso, cara, essa é a terceira versão do jogo, como eu já falei, e cara, vai lá, captura os fantasmas, se torne um caça-fantasmas maravilhoso, junto com Luigi's Mansion 3. E o quinto jogo da nossa lista é ele, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou falar isso, Tetris 99. Sim, uma das franquias mais antigas do mundo dos games, cara, Tetris continua sendo um bastião, e continua nos trazendo jogos maravilhosos, cara. É o mesmo jogo de antes? É, é Tetris, é a mesma coisa que você conhece, que a sua mãe conhece, que a sua avó provavelmente também conhece, mas eles conseguiram fazer um Battle Royale, é isso aí, um jogo no estilo do PUBG, do Fortnite, só que com Tetris. É você jogando contra até 99 outros jogadores, e você está competindo pra derrotar eles. Cara, é incrível o que eles conseguiram fazer com Tetris, cara. É um jogo maravilhoso, que você tem que testar, é divertidíssimo, é muito legal, é muito difícil, é muito desafiador, cara. Olha, espetacular, é uma coisa que eu não imaginava que os caras conseguiriam fazer, e eles conseguiram, e ainda de uma forma maestral, cara. É incrível, e eu não tenho mais palavras pra descrever Tetris 99, além de incrível. É incrível realmente o que eles conseguiram fazer com esse jogo. Pois é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os 5 melhores jogos do Nintendo Switch em 2019, mas eu tenho certeza que você tem outros jogos que poderiam entrar nessa lista, porque como eu falei no começo, esse ano o Switch foi fantástico, teve jogo pra caramba, jogos excelentes. Então deixa aí nos comentários a sua sugestão aí pra outros jogos, que você acha que poderiam estar aqui nessa lista. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal e acompanhar o outro conteúdo que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...